J.C. Repórter, conexão com o povo. Entrevistas, bate-papo, dicas de saúde, esportes, cultura e as principais notícias de São Felipe, do Recôncavo, da Bahia, do Brasil e do mundo. Programa J.C. Repórter, conexão com o povo. Meio-dia, aqui na sua rádio, 87,9 FM. São 13 horas e 19 minutos, 13h19, dando sequência aqui já com a participação do nosso secretário de Esporte, Cultura e Lazer do nosso município, falando aí na tarde de hoje sobre o início do Campeonato Municipal, todo o processo de organização, a questão dos clubes que estarão participando, a gente vai bater um papo aqui a respeito de toda essa dinâmica do Campeonato Municipal e após alguns anos, o último campeonato que eu me lembro, que está ainda na minha recordação, foi em 2013. Então nós fomos parar na conta, isso é nove anos que a gente vê a bola rolar para o Campeonato Municipal. Então já tem um bom tempo e nosso amigo Alvaro está aqui para poder falar um pouquinho de todo esse planejamento que foi montado para esta competição. Vamos ouvir, boa tarde, Alvaro. Boa tarde, Jota. Boa tarde a todos os ouvintes aqui de São Felipe, da região de Maragujip e cidades vizinhas que essa rádio alcança a audiência. E aí me fala um pouco, né, como é que está aí o andamento de todo esse planejamento para domingo, né. Domingo agora, a gente vê aí, né, as pessoas já com expectativa, né, para ver a bola rolando aí no estádio municipal, mas a gente sabe que antes da bola rolar, tem todo um trabalho aí, né, que é realizado para que tudo possa realmente estar dentro daquele planejamento e ocorrer tudo dentro do que foi planejado para a competição, né, Alvaro? Pois é, Jota. Existe uma programação, um planejamento e nós fizemos isso desde o início com as equipes de futebol, 12 equipes de futebol aqui de São Felipe e a gente desenvolveu e construiu um regulamento do Campeonato Municipal de Futebol, né. A Javista, a gente tinha feito a Copa Rural de Futebol, essa Copa foi realizada no início do ano, depois de muito tempo parado e, como você falou, o estádio vinha de uma série de anos, né, sem atividade esportiva e, graças a Deus, a gente conseguiu, né, esse feito de fazer um campeonato rural com sucesso. Foi feito na zona rural e, afinal, aqui na sede do nosso município. Sucesso de público, sucesso de organização, enfim, todos gostaram. E aí tivemos o início do planejamento para o Campeonato Municipal, né. Fizemos várias reuniões com dirigentes e não é fácil construir um regulamento que satisfaça todos com um propósito de fazer um campeonato organizado. E, graças a Deus, finalizamos bem, o regulamento está aprovado, todos opinaram, foi feito de uma forma democrática que já está na mão de todos os presidentes das equipes que vão executar o campeonato. Assim, o quadro de arbitragem, reunimos eles e demos a prioridade de ser quase 100% de árbitros e auxiliares do município. Nós temos aí um percentual quase de 10% só de árbitros de fora, que é um de Maragujip, que mora em Salvador, e o outro que é de Cruz das Almas, mas, porém, ele é filho de São Felipe, lá na localidade do Vapor. Então, nós temos um quadro de árbitro bom, que fez um belíssimo trabalho na Copa Rural e tenho certeza que vai repetir no Campeonato Municipal. As duas equipes estão aí já, todas ansiosas, e a cidade, o município, Jota, só se fala nesse próximo domingo da abertura do Campeonato de Futebol de São Felipe. A juventude está movimentada, os desportistas que gostam de futebol, só se fala nisso. O assunto para domingo, o assunto de hoje até domingo, é a abertura do Campeonato de Futebol. Tenho certeza que vamos receber um bom público, o tempo está melhorando. Na previsão, nós visualizamos já que domingo nós temos um tempo já melhor. E tenho certeza que haverá condições ótimas para a gente fazer duas belas partidas de futebol que vão jogar as equipes do Terrão versus Vapor, Juventus versus Azulão. Eu tenho certeza que a gente vai voltar àquelas tardes esportivas que você sempre relatou, Jota, que a gente tinha em São Felipe, e que há mais de nove anos não acontece isso. Aí, a importância da questão de todo esse planejamento, toda essa dinâmica que for preparada para este evento que começa no próximo domingo. Como falou, a parte de organização, que as pessoas querem ver a coisa tudo pronto, chega lá e vamos, mas aí os bastidores sabem que não é fácil. Existem divergências de opiniões, até se montar toda uma estrutura que seja realmente agradável. Porque sabe que o processo democrático é esse, vamos construir algo que vai agradar a todos. E aí não é fácil, a gente tem que saber realmente da luta, que é reunião, mas é reunião, é tudo para se botar os pontos no Z e a gente ver aí a coisa acontecer. Então, a gente tem que passar a conhecer também um pouco nos bastidores, porque as pessoas veem assim, quando vem a rolar, mas não sabem o que tem por trás de tudo aquilo ali para poder ser apresentado naquela perfeição que a gente vê, às vezes, acontecendo. É a arbitragem na hora certa, é o cara que está ali para o agandulo, é o maca, tudo isso é pensado anteriormente para que no dia, está tudo dentro do planejamento, para que não venha a faltar nada. Aí a pessoa na hora não tem nada de planejamento, vamos optar. Entrou o juiz em campo, aí cai o cara no campo, quem vai tirar? Aí não tem um enfermeiro, não tem uma equipe médica para dar um suporte ali, como é que funciona? Não tem segurança. Então é muita coisa para você pensar, não tem como você fazer isso sem ter realmente um planejamento de médio prazo, estudar, está tudo no papel, para que as coisas sejam executadas, não é, secretário? Isso, Jota. E você colocou muito bem essa dificuldade, e foi colocada há poucos minutos aqui, ouviu o nosso amigo e dispostista Gregório falar que já foi diretor de futebol, foi presidente de liga, e essas dificuldades em cidade de pequeno porte existem, sim. Quero agradecer aqui aos dois, a Toinho e Gregório, pelas palavras dirigidas de incentivo ao nosso desempenho na área esportiva, que estamos à frente da Secretaria de Esportes do município de São Felipe. E ao mesmo tempo, eu quero também agradecer e parabenizar o prefeito Choquinha, que teve essa grande iniciativa, essa coragem, que muitos esportistas queriam em São Felipe, e muitos prefeitos, muitas pessoas da cidade gostariam que fosse criada, muitos políticos falavam que ia criar, e hoje é a realidade. O prefeito Choquinha teve a coragem, enviou um projeto para a Câmara, e se criou a Secretaria de Cultura, Esportes e Lazer do município. Eu tenho certeza que isso vai agregar bastante, porque nós vamos ter representatividade para ir em Salvador, nos órgãos, não que com isso a gente vai conseguir as coisas, porque já de vez, mas é uma construção, nós vamos organizar essa secretaria com o conselho, organizar essa secretaria para ver se ela consegue futuramente ter um fundo, do que não existe, né? Então, nós temos a possibilidade de o esporte e a cultura do município de São Felipe avançar. E isso nós estamos fazendo, você me conhece, a população de São Felipe conhece o meu perfil de trabalho, a gente é inquieto, a gente não gosta de acomodar, a gente quer ver as coisas acontecerem. E por isso que eu agradeço muito ao prefeito Choquinha, e também a gente tem essa ligação com todos os outros secretários, como você falou, tudo tem que estar dando certo ali, da ambulância estar lá, a questão do maqueiro, essas questões. Então, por isso que eu digo que não é só a Secretaria de Esportes e Cultura que está fazendo esse campeonato, é a gestão municipal, que na pessoa de Ana Rita Macedo, como secretária de Administração, ela nos ajuda no que cabe à Secretaria de Administração, tem a questão da educação, que é uma grande parceira também, que nos ajuda ao que cabe à educação, tem o transporte das equipes, e outros apoios que a Secretaria de Educação nos dá, através do competente secretário Cássio, e também as outras secretarias, como Saúde, que a gente sempre que solicita, nós estamos bem atendidos também, a questão da equipe de urgência, emergência, com ambulância, enfim, e outras secretarias, que eu poderia dizer, no geral, a Secretaria de Agricultura e Infraestrutura, acho que é um conjunto, todo mundo em pró para ajudar o esporte e a cultura, por quê? Principalmente esporte, né? Nós estamos no estádio domingo, mas sabemos que esporte é cultura, esporte é educação, esporte é saúde, esporte é lazer, então, esporte é muita coisa, e nós temos que nos preocupar sim, que nós temos aí um mundo muito aberto a aliciar jovens, e com a prática esportiva e a prática em eventos culturais, nós podemos desviar a atenção e o foco desses jovens para boas coisas, para início, quem sabe, de uma grande carreira profissional. São 13 horas e 29 minutos, 13 e 29, trazendo aqui com o secretário também alguns pontos também, como eu não acompanhei todo o processo, e não digo que eu acompanhei se ficou com alguns pontos aí que estavam aí em aberto para finalizar, que foi a questão da premiação, e também a questão da camisa, os padrões, para dar um resumo, que algumas equipes já tinham realmente sido contempladas, e algumas ainda estavam faltando ser contempladas, e já conseguiam realmente finalizar esses pontos, secretário? Isso, Jota. A gente agradece a gestão municipal, o prefeito em reunião conosco, junto com as equipes, acho que você participou dessa reunião também, ele disponibilizou a premiação que nós estávamos em busca, de uma premiação legal, uma premiação justa, e o prefeito divulgou lá uma premiação que inédita para São Felipe, para o curso São Felipe, uma premiação de 12 mil reais, uma premiação muito boa, 8 mil reais para o campeão, para a equipe campeã, e 4 mil para a equipe vice-campeã. Então, todos ficaram satisfeitos com a premiação, e também a gestão municipal, através do prefeito Choquinha, nos garantiu aí também a questão dos uniformes, dos padrões, as equipes estão recebendo todos os padrões, entendeu? E também a arbitragem, acendendo pela prefeitura, além do transporte, como eu citei há pouco instante, como a Secretaria de Educação é a nossa parceira. É a parte de estrutura realmente, e é o natural, né? É, é o natural, e a parte de manutenção do estádio, enfim, e outras demandas, né, que vão surgindo no dia a dia, que envolvem custos financeiros. É um campeonato que tem tudo para ser muito bom, e fazer o sucesso que foi, repetir o sucesso que foi na Copa Rural. Em relação ao calendário aí da competição, ela se inicia aí no próximo domingo, vai até quando, né? Como é que está a questão das demônios de jogos? São quantos jogos aí por cada domingo? Como é que ficou essa questão do calendário, secretário? Isso, o calendário, nós fizemos um calendário muito bom, enxuto, né, para não ser um campeonato demorado. Nós vamos iniciar agora, domingo próximo, dia 4 de setembro, e vamos finalizar ele em 4 de dezembro. Então, vai ser um campeonato muito enxuto e com condições de a gente ainda ver a final da Copa do Mundo, assistindo nas suas casas, pela TV, sem problema de estar concorrendo com o jogo do Campeonato Municipal. As rodadas serão duplas, né, para eliminar, começando às 13 horas, é bom as pessoas se programarem para ir mais cedo ao estádio, para ver duas boas partidas, e a principal, às 15 e 15 minutos. Então, seguirá esse ritmo de duas rodadas até afunilar, né, a final será uma partida só, mas são quatro fases, a primeira fase, classifico duas equipes de cada grupo, são quatro grupos, na segunda fase, aí tem as quartas finais, que classificam uma equipe para fazer o quadrangular, e aí vem a final, a final com duas equipes e faremos aquela grande festa no estádio municipal, quem sabe, né, essa grande final, a gente já esteja com os nossos refletores, que o prefeito conseguiu junto ao governo do estado da Bahia. É, realmente, é assim que vem se discutindo, foi algo que foi muito debatido aí, né, a importância do refletor, porque a gente sabe, né, ainda mais de São Felipe aqui, que tem período do ano, que rapidinho escurece tudo e realmente fica complicado, né, se você começar um pouquinho a partida mais tarde, realmente compromete, vamos supor, um campeonato que você quer enxugar, você pode botar uma rodada de sábado, pessoalmente não tem muita opção, né, eu quero ir para o estádio sábado da noite, bota uma rodada de sábado da noite, pronto, o cara tem uma aí, um monte de via, né, eu acompanho aí o futsal que rolava na quadra em frente do estádio ali, né, o público ia falar de sábado e enchia aquilo ali, ficava uma coisa muito encantada, você está vendo como é a coisa, que existe esse apetite nas pessoas aí, né, o ginásio meu eu te via, né, afinal que eu tenho aqui o sábado da noite, que futsal mesmo, que lotou, né, lá no ginásio, ficou um pequeno espaço lá, né, que o pessoal tem essa disposição, ela não tem muita opção, mas o balde para o estádio, quer dizer, se você tem condições de dominação que vai dar para proporcionar aí, né, esse evento aí acontecer, porque domingo assim, você tem esse destino de você ir para o estádio, tem, essa disposição tem, mas durante domingo é tanto atrativo que você tem, que às vezes você não tem aquela disposição para você, assim, eu vou para lá, porque eu vou estar despreocupado, a noite você está lá, estou tranquilo, né, não tem obrigação, amanhã é domingo, e o domingo, amanhã tem um dia para descansar, né, e aí não, tem essas atrativas também, eu acho que isso realmente é importante se pensar nessa questão, né, de proporcionar esse tipo de condição para o torcedor, né. Vamos utilizar, até o dia 4 de dezembro, somente um feriado, né, que é o dia 2 de novembro, e foi colocada essa data para a gente não coincidir com... 7 de setembro vai ter jogo, não? Não, 7 de setembro não, dos feriados só vamos utilizar só o 2 de novembro. E é mais uma opção também, né, as pessoas, a gente tem que entender todo mundo, né, tem familiares, não somos, o secretário tem esses familiares, aí você pega um motorista que está no transporte escolar, que trabalha durante a semana, final de semana também, e é o dia descansar que é que está no dia de feriado, quer dizer, a gente também tem que entender todos os lados da instituição, porque não é só, não é, a outra coisa aqui é interessante, porque para funcionar depende de todo o organismo, não é só de uma secretaria, né, depende de um enfermeiro que está ali, quando ele está de foco tem que dar o plantão para estar lá, é a questão da segurança vai ter que estar lá também, quer dizer, é muita coisa que tem que disponibilizar para estar naquela, aquela estrutura funcional realmente de fato, né, então isso é realmente interessante de estar pensando, e trazer dentro do processo democrático essa questão de todo mundo realmente estar ali e estar confortável para estar ali, né. exato. 13 horas e 35 minutos, mandando um abraço para todos que estão aí nos acompanhando, interagindo aqui conosco através das nossas mídias sociais, daqui a pouco você libera também a participação do WhatsApp, quem não participou nisso, daqui a pouco eu vou trazer a sua participação também aqui na programação da tarde de hoje. estão aí, domingo, todo mundo convidado para estar aí participando da abertura do campeonato municipal, como o Alves falou, né, o campeonato está motivado, uma das coisas assim que eu achei interessante foi essa questão do repensar a questão da competição e mudou também a formatação, porque motivou também os clubes, porque certa forma você bota aí, né, a competição com o número de clubes, né, se não está nesse formato aí como você falou, né, acaba se motivando, até mesmo porque você bota dois times e os caras vai ter, até o último momento ele tem a possibilidade de estar se participando, né. Exatamente. E outro detalhe importante, Jota, que as equipes reforçaram, né, porque nós abrimos o campeonato para seis integrantes que não sejam do município ou residam no município, né. Então, cada equipe tem direito a contratar seis de fora. Então, o nível técnico das partidas vão melhorar bastante, porque, pelo que estou vendo aí, as equipes estão contratando jogadores bons e jogadores profissionais que estão vindo aí, atuar. E isso vai ser muito importante no nosso processo para a gente fazer uma avaliação para uma possível seleção e possível disputa do campeonato intermunicipal que a gente quer no próximo ano, né. Esse ano, a gente fez esse adcesso da Copa Rural, o campeonato municipal para a gente aí descobrir os talentos do município e os talentos de fora que estão atuando para a gente observar e a gente formar nossa seleção já com boa base tirada do campeonato municipal de futebol. E isso é importante para a gente disputar com igualdade de condições com muitos equipes aqui da região para a gente não passar vexame em um campeonato tão falado como um terro municipal, né. Uma outra preocupação em relação ao início da competição, né. A condição, né, de campo gramado de ver que ultimamente tem chovido bastante. Como é que está esse acompanhamento realmente a parte do... Tenha conseguido realmente segurar bem aí esses dias de chuva aí, secretário? Jota, a drenagem do nosso campeonato é excelente, né. É uma drenagem muito boa. Eu tenho uma drenagem muito boa. E assim que eu cheguei a assumir a Secretaria de Esporte e Cultura, a gente começou a fazer um tratamento neles. Nós usamos quase 15 caçambas de terra vegetal, de algum adubo. Usamos ureia para corrigir o solo. Usamos o desessolo. Tratamos o gramado e mantendo o gramado antigo, né, que é um gramado que tem quase 30 anos ou mais, mas é um gramado que tem uma resistência muito grande a pé de atleta e a tempos com chuva, tempos com sol. Esse gramado aguenta. Ao contrário de outras gramas, né, a Esmeraldina e outras gramas que tem em alguns gramados novos aí, que é bonitinho, que é coisa, mas não aguenta pé de atleta, não aguenta só, né. Tem que estar enrolhando direto e a gente, nosso gramado é um gramado que suporta isso tudo. Então, ele está sendo cuidado, tem uma equipe lá, Guto e Ney, os meninos lá, estão cuidando direitinho do gramado, entendeu? E a manutenção está sendo feita e está show de bola, está tudo verdinho, tudo preparado assim para, já estão marcando o campo, tudo preparado para domingo a gente fazer as quatro equipes fazer um grande espetáculo para a torcida do nosso município. Outro tema de trazer aqui com o secretário, quando a gente falou de uma questão estrutural e vem aquela questão que ele falou, abriu-se para as equipes, seis atletas de fora e dentro dessa estrutura também que tem um papel importante que é a questão da arbitragem, a arbitragem de todo local, até a arbitragem de fora, como é que funciona essa questão da arbitragem? Isso, como eu coloquei por um instante, a arbitragem é quase 100%, tem 90% da casa de São Felipe, do município, há hábitos de auxiliares da zona rural e da sede do município. Nós temos aí praticamente um hábito que é de fora, que é do município Maracujib, mas mora em Salvador, é federado, mas o outro é de Cruz das Almas, mora em Cruz das Almas, mas ele é filho do vapor, eu considero de São Felipe, apitou na Copa Rural, apitou muito bem, então acredito que a arbitragem tem uma comissão de arbitragem, por falar em comissão, é uma novidade do Campeonato Municipal de São Felipe, tem duas novidades, a primeira, nós criamos quatro comissões, Jotas, uma comissão de arbitragem, que ela fica encarregada de fazer as escalações dos jogos da semana, tem uma comissão de finanças que ela vai gerir os recursos que forem arrecadados com a venda de ingressos, que será simbolicamente cinco reais, é um preço que há dez anos atrás cobrava cinco reais, a gente continua com esse preço simbólico para dar oportunidade a todo mundo participar, ingresso único, homem, mulher, cinco reais, e crianças até doze anos não pagam, então, essa comissão organiza as pessoas que vão estar na bilheteria, essa comissão organiza a arrecadação, essa comissão paga os profissionais do quadro móvel que vão trabalhar, tipo, ficou no regulamento 30% da renda destinado ao quadro móvel, então, essa comissão vai ficar responsável de fazer toda essa operação e gerenciamento dessa situação com referência a arrecadar e pagar o que é devido. Se faltar algum, a gente vai ter que fazer algo para compor, se faltar, se sobrar algum recurso, esse recurso já fica em caixa para a próxima rodada se caso necessite completar, então, é tudo de uma forma aberta, transparente, entendeu, e acordada com as equipes, 70% fica para as equipes e será distribuído entre eles naqueles percentuais de 60% para o vencedor, 40% para o perdedor e 50% caso haja empates, a divisão é empate de iguais. Tem outra comissão também, eu falei de duas comissões, que é a arbitragem, já falei, tem a comissão de finanças, duas, e tem a terceira comissão que é a avaliadora, é uma comissão que vai avaliar os melhores jogadores de cada cada rodada, tipo, de 1 a 11, quem for os melhores, essa comissão estará com o formulário na mão e ela vai dar nota de 1 a 10, assim como vai dar a nota do craque da rodada, vai dar nota da musa do campeonato, que é outra novidade que nós temos também esse ano, cada equipe vai apresentar a sua musa e ela estará no estádio nas partidas da primeira fase, em todos os jogos das suas equipes e aí essa comissão avaliadora também dará nota da musa de 1 a 10. Ao final do campeonato, somaremos as notas e aí faremos a seleção dos melhores, assim também o juiz será avaliado com sua nota de 1 a 10 e o auxiliar de 1 a 10 também. Com isso, nós estaremos motivando eles a fazerem o melhor, cada um de si, e com isso, o campeonato ganha e o público que vai ir ao estádio também sairá ganhando. São 13 horas e 43 minutos, 13 horas e 43 em relação a horários, 13 horas o jogo preliminar, tolerância de tempo, 13 horas em ponto, como é que fica essa questão aí, o que ficou estabelecido no regulamento? No regulamento, nós colocamos que a partida é 13 e 15, com 15 minutos e tolerância, 13 e 30, a equipe não estiver em campo, aí ela é considerada perdedora para o W. Então, essa questão, né, dos horários, isso realmente é importante, porque eles falam assim, não, é porque 13 horas é muito cedo, mas é sorteio, caiu, chegou a sua vez, você tem que se rebolar para estar lá no horário para cumprir, porque a gente via aquela questão, isso se preocupa muito, questão do processo de organização, esse não, vamos chegar lá e dar um jeitinho, vamos esperar mais um pouquinho, mais um pouquinho, tem que ter horário, tem que ter disciplina, senão perde o controle da coluna. Horário e outra situação, aí nós não temos ainda o refletor, o refletor já foi solicitado do prefeito, ele conseguiu junto ao governador do estado, o Rui Costa, e já foi licitado, já deram a ordem de serviço, então, nesses próximos dias estará iniciando essa obra, mas não temos ainda o refletor, então a gente tem que se programar como nós não temos mesmo, então, se a gente atrasar as partidas, vai acabar escurecendo e prejudicar o espetáculo, então a gente vai fazer tudo dentro do horário certinho, as equipes já estão conscientes, assinaram todo o regulamento, não tem o que questionar. São 13 horas e 45 minutos, 13 e 45, acho que não, na minha memória, assim, não estou vendo alguma coisa para questionar em relação, trazer abordagem em relação ao evento do próximo domingo, se a Secretaria tiver alguma coisa que ele queira pontuar também em relação a ele, fique à vontade, a gente também, como foi colocado aqui o nome do estádio, que a defesa de muitas pessoas e também nosso também, o nome do estádio continua o mesmo, Francisco de Assis Guedes, foi a época sua que construí esse estádio e a gente tem que se fazer justiça, o prefeito, de uma maneira justa, também acata essa situação e eu quero aqui recitar nossos agradecimentos também à Câmara de Vereadores, Jota, que aprovou esse decreto que cria a Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer e nós estamos contando não só com a presença dos vereadores nesse grande espetáculo do domingo de abertura do campeonato, bem como de toda a população que gosta do futebol, que é esportista, para a gente reviver aquelas belas tardes esportivas de São Felipe, né? A gente vê que a gente também está dentro do processo eleitoral, e a edição se encerra no dia 2 de outubro, e dentro desse decorrer, tem, dentro dessa programação, a visita de algum desses candidatos aí, algumas dessas partidas aí, tem alguma coisa programada nesse sentido, não? Ô Jota, que eu saiba, não sei, o estádio está lá, é um equipamento esportivo público aberto a todos que queiram adentrar, entendeu? E participar, os investimentos do campeonato foram quase 100%, todos feitos pela Secretaria de, ou pela Prefeitura Municipal de São Felipe, né? E também, a gente quer registrar que nós também recebemos o apoio de algum deputado para os uniformes, né? A gente conseguiu alguns uniformes com o deputado Diego Coronel, tem que se fazer justiça a quem ajudou, nós não vamos botar nenhuma propaganda de registro de deputados nas camisas, porque a ONU Eleitoral não permite, mas a gente resiste, sim, a quem ajudou. O deputado Diego Coronel fez a doação de alguns padrões e os restantes dos padrões foram disponizados pela Prefeitura Municipal de São Felipe. A participação secretária da tarde de hoje conosco aqui, né? Microfone sempre à disposição, secretário. E aí, né? A gente aí vamos estar aí semana após semana também fazendo essa avaliação, trazendo essa participação, contando com sua participação aqui, né? Para poder estar fazendo essa dinâmica aí, a respeito de cada rodada aí do nosso campeonato. É isso, Jota. Primeiramente, quero agradecer a Deus mais uma vez para nos estar dando sabedoria, né? Para a gente dirigir, para a gente ter paciência, né? Com pessoas, né? Que lidar com grupo de pessoas não é brincadeira. E cada um com um pensamento nas reuniões mesmo de dirigentes de equipes, cada um tem um pensamento. Mas, graças a Deus, a gente está sabendo conduzir isso, está sabendo ter a paciência devida e para harmonizar isso tudo e tudo dá certo, né? A gente pede ao público que vá ao estádio domingo, vá torcer, vá com a torcer com paz, com harmonia, para melhorar a sua equipe, para incentivar a sua equipe e que tudo dê certo, né? A gente está fazendo o que nos compete a fazer, que é esse trabalho, relatar a você, Jota, a todos aí, que o esporte em São Felipe, a gente não está dando só esse apoio ao futebol, só, mas a prefeitura municipal de São Felipe vem dando apoio ao boxe, vem dando apoio às atividades de capoeira, no que é só citar dentro das suas limitações, a questão do futsal, a gente convidou até as equipes para organizar um campeonato de futsal, mas o dirigente não foi tão, assim, solícito como os do futebol de campo foram para participar da reunião e a gente vai adiar um pouco ao início do campeonato de futsal, devido a essa situação, mas brevemente, eu tenho certeza que a gente vai ajustar, tem o vôlei, o vôlei não, o basquete, que tem um grupo aí que está muito entusiasmado para esse esporte crescer no município e tantas outras modalidades, a cultura, nós estamos aí firmes e fortes com os eventos que houve, né, de São João, nós temos o ano novo que vamos ver com o prefeito o que vai ser programado, nós temos também na cultura, é bom, de primeira mão lhe dizer aqui que de breve nós teremos um concurso público para a construção do nosso hino oficial do município e nós estamos aí com as comissões em formação e brevemente será publicado o edital para as pessoas concorrer escrevendo um hino e aí será votado em um evento possivelmente lá para março ou fevereiro a gente fazer um grande evento com as cinco letras melhores que foram captadas que foram escolhidas pela comissão avaliadora e ser votada pela comissão julgadora aqui que vai ter várias pessoas em Lúcia aqui na área de cultura nessa comissão do nosso município e da região aqui do Recon que até de Salvador então vamos avançando e nós vamos ter a participação pela primeira vez na Flick na feira cultural lá de Cachoeira e São Felipe vai participar pela primeira vez levando um inscrito todo nosso professor Félix já alinhamos tudo com a coordenação da Flicka e o professor Félix vai estar lá apresentando o seu livro e foi uma entrevista na mesa redonda com os melhores escritores aqui do da Bahia e quem sabe do Brasil tudo isso são avanços na cultura que a gente precisa divulgar para a população e até domingo todos os caminhos nos levam ao estádio municipal Francisco Guedes aqui em São Felipe um abraço a todos são 13 horas e 52 minutos e agora então agradecendo a todos pela audiência com os parabéns com os parabéns aqui na sequência para todos a universidade de hoje que Deus abençoe cada um mas aqui vamos aqui trazendo aqui nossa maior audiência no horário J.C. Repórter Conexão com o Povo Entrevistas Bye